O Jornal de Sexta As diferenças do ensino pré-primário e do primeiro ciclo das escolas de todo o Conselho de Ancião mostraram nas ruas muitas e variadas fantasias que prepararam nas últimas semanas. Ainda a propósito do Carnaval, na próxima segunda-feira, o Salão dos Bombeiros Voluntários de Ancião vai acolher o tradicional baile alusivo a esta época do ano. A animação musical estará a cargo de Nunes Santos a partir das 22h e há prémios para os melhores mascarados. Já esta noite, na Pampilhosa da Serra, às 21h30, apresenta-se no Auditório Monsenhor Nenes Pereira, num espetáculo integrado no ciclo Miss Ancene. E na tarde de domingo, a partir das 15h30, será a vez da Associação Cultural da Lagoa Parada, no âmbito da digressão pelo Conselho que o Teatro Olimpo iniciou no ano passado. Mas é apenas um penico! Tom! É um presente à sua altura! Chama-se Bibli Online e tem como principal objetivo dar a conhecer à comunidade escolar as potencialidades de pesquisa no acervo literário, mas também audiovisual e não só da biblioteca. Nós voltámos por alguns instantes à escola e entrámos numa sala do quarto ano da escola do primeiro ciclo de Ancião para ver a parte prática deste projeto. Amanhã à noite, o Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda vai acolher uma noite de fados. Vai então fazer-se silêncio para ouvir cantar o grupo de fados de Coimbra, Mensagem. Na manhã da passada quarta-feira, o Ancião TV acompanhou uma turma do 6º ano da escola doutor Pascoal José de Melo numa visita ao Banco Local de Voluntariado do município de Ancião. Tratou-se da quarta sessão do projeto de responsabilidade social do Marcas que o nosso canal regional tem vindo a desenvolver desde novembro em parceria com o Agrupamento de Escolas de Ancião. A sensibilização para uma participação ativa desde cedo na comunidade local é o principal objetivo desta iniciativa. Acesse o nosso site www.agricardio.com.br Acesse o nosso site www.agricardio.com.br Acesse o nosso site www.agricardio.com.br Acesse o nosso site www.agricardio.com.br